Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h37 da manhã do dia 2 de agosto de 2023, está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, sempre bom para quem quiser entender melhor o funcionamento do canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, um dia misto, mais para o negativo ali para o portfólio, volume ok, a gente tem destaque para BR Partners em 6,09% para cima e Mobley em 6,87% para baixo. Falando aqui da BR Partners, inclusive, a gente teve na live o questionamento, será que eu deveria trocar de BR Partners para outros ativos e tal, isso aqui mostra justamente a incapacidade que a gente tem de prever oscilação de preço no curto prazo, se aquela pessoa tivesse feito no dia anterior àquela troca, nenhum outro ativo subiu 6,09%, então claramente qualquer outra troca que tivesse sido feita no curto prazo não faria muito sentido, certo? Ergo o porquê da minha espera até a maturação da série de investimentos, isso só para fazer uma adenda aqui. Dos acontecimentos, a gente tem a log dando continuidade à reciclagem de ativos, uma venda agora para um fundo de investimento imobiliário do BTG Pactual de R$ 207,4 milhões, deve continuar na redução da alavancagem do ativo e continuar melhorando a posição da operação, permitindo inclusive investimentos em áreas que sejam, em galpões que sejam mais casados com o momento vivido operacionalmente pela empresa, a FIT reduzindo a nota de crédito dos Estados Unidos por erosão na governança, o que faz sentido, quando eu falo ali toda aquela briga de aprova ou não aprova, cumprimento de pagamento de dívida assumida do mercado americano faz sentido, não vejo nada como apocalíptico, nada que vá ser algo incrível mudar muita coisa, mas vai ser interessante assistir os possíveis efeitos. A Lira adiando a votação do arcabouço fiscal, aparentemente por negociação no que tange ali a reforma ministerial, o centrão entrando mais fundo no governo. O Cajado, que é o relator da matéria, já comparecer aguardando aval do Lira, e aquilo ali, o parecer dele deve incluir a retirada das mudanças feitas no Senado, que seria algo positivo. STF confirmando a proibição de uso de tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio, não acredito que eu estou lendo isso, certo? Mais um movimento do Brasil para deixar a Idade Média, eu trago isso daqui aqui porque é tarde demais e sem efusividade, é falta de vergonha na cara a coisa de fazer discurso e falar estamos evoluindo o Brasil, vocês estão há quanto tempo na STF? Certo? Consentindo com essa baixaria, então assim, deveriam fazer isso daí, esse tipo de mudança quietinhos, para garantir que a gente não tivesse a clareza de que eles estão ali há trocentos anos no STF e essa coisa continuava valendo, certo? Então é uma vergonha completa para todos os membros daquele órgão ali, isso daqui está valendo até agora, só um desabafo aí. Novos moldes de importação de até 50 dólares sem imposto de importação começam a vigorar, está aparentemente com efeitos iniciais de aumento de 20,4% nos preços dos bens vendidos por Xen, por AliExpress e por aí vai. PMI industrial global, todo o planeta estável em 48,7%, contra acionista, reforçando a continuidade do arrefecimento econômico global, PMI industrial do Brasil indo de 46,6% para 47,8%, ainda contra acionista, mas um delta melhor. Vive o precificando follow-on em 21,21, 21 reais e 21 centavos por ação, movimentando ali 1,23 bi de volume no follow-on. O IPCA FIP com queda de 0,14%, está abaixo do esperado e continua reforçando o arrefecimento da inflação aqui no Brasil. Resultados, a gente teve o Iguatemi divulgando ontem à noite pelo portfólio, acabei de fazer o comentário ali no short e no reels, está aí o bem alinhado o resultado. E a Marco Polo, Cielo e Vucabrais também nesse processo de divulgação de resultado. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, o Dr. Prev, Neo Energia via Mega Ômega Energia, Log e Banco do Brasil. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e mais tarde nós devemos ter aí, muito provavelmente, a análise da Klabin. Não acho que o Iguatemi vai ser antecipado, acho que a gente deve ter Klabin hoje e o Iguatemi não é. Valeu, galera, beijão!